Você já parou para pensar de que maneiras mulheres são representadas nos filmes que assistimos? Essa foi a principal indagação que guiou uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Minas Gerais. Contou com o apoio da FAPEMIG e do CNPq. Algumas integrantes do grupo de pesquisa Lucy, Ludicidade, Cultura e Educação, participaram da equipe que investigou a temática Lazer, Mulher e Cinema sob minha coordenação, professora Cristiane Lucy Gomes. Seu objetivo geral foi compreender de que maneiras mulheres são representadas em filmes latino-americanos, tendo em vista identificar possibilidades de empoderamento feminino. A metodologia teve abordagem qualitativa e contou com estudo bibliográfico, entrevistas e análise fílmica. Nos 15 filmes analisados, a maioria das personagens femininas não possui história ou características próprias. Em geral, elas são pouco relevantes nos contextos familiares, profissionais, políticos ou sociais contemplados. Mesmo que algumas protagonistas tenham sido representadas em posição de domínio e poder, seus comportamentos reproduziram modelos masculinos e reforçaram os valores patriarcais. Os filmes trazem mulheres trabalhando como empregada doméstica, advogada, médica, senadora, atriz, caminhoneira e segurança noturna, entre outras profissões. Quase sempre são as mulheres que aparecem cozinhando, limpando a casa, lavando roupas e cuidando dos filhos. A partilha das responsabilidades domésticas e familiares com os homens é vislumbrada em pouquíssimos filmes. Somente três filmes apresentam personagens femininas vivendo situações complexas, pronunciando diálogos contextualizados e bem elaborados. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. Elas tiveram voz e visibilidade na trama, desafiaram valores estabelecidos e padrões normativos. Os resultados da pesquisa evidenciaram que é essencial entrar na sala escura do cinema para desfrutar essa experiência de lazer, mas também para refletir sobre os significados difundidos pelos filmes que assistimos. Por isso, quando se considera as formas como as mulheres são representadas no cinema, os desafios a serem superados ainda são consideráveis. Eu não sou estagiária, mãe, eu sou assistente de estilo. Eu já te falei isso tantas vezes. Você tem 30 anos, filha. Você já podia estar casada, você podia ter um belo salário, você podia ter um bebê no quarto. Por que você acha que o Marcelo vai casar com o outro? E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso? Você já pode ter um belo salário, você pode ter um belo salário, você pode ter um belo salário, você pode ter um belo salário. E você, o que pensa sobre isso? Você já pode ter um belo salário, você pode ter um belo salário, você pode ter um belo salário, você pode ter um belo salário.